salve salve galerinha hoje eu vim pescar de varinha aí turma mas trouxe o estilingue também se parecer algum peixinho aí dando bobeira nós captura ele e mais para pescar os lambari mesmo fazer uma porção tá eu e o meu mozão e pescando e acabamos de armar as varinhas aqui tu viu o carazinho enchendo o saco que é melhor galera pequenininha vamos dar a vida ele segura aqui fazendo favor vou tirar o peixe vai chamar a irmã bichão vou arrumar o celular galera deixar no boneco fica melhor em ordem o som é simplesmente pescador varinha de bambu anzol de lambari a como era bom os meus tempos de guri corria no riacho e logo enchia o samburá engole peixe vivo filho para aprender nadar era bom mas o tempo passou a barba cresceu e o sentimento não mudou bambu virou carbono filamento carretilha jangada de garrafa pet vira barco com escotilha é meu pai o garoto cresceu e o sonho de pescar ainda não adormeceu e hoje sou eu ensinando a meu filho a paixão de montar acampamento fazer fogo no chão aproveitar as coisas simples provisar com a natureza pedra vira banco e tronco vira mesa passa barro na canela para os mosquito não ficar pescar é sofrer não pescar é amar é viver é sorrir é curtir cada momento mesmo quando a chuva destrói o nosso acampamento e se isso é sofrimento sou um eterno sofredor pode me chamar de louco simplesmente pescador e hoje eu sinto saudades de um um tempo que marcou demais de tudo que eu aprendi com meu pai hoje eu faço bom amor sou simplesmente um pescador um tempo que marcou demais de tudo que eu aprendi com meu pai hoje eu faço bom amor não pois sou simplesmente um pescador que não é mais a mesma coisa e que tudo mudou ser humano evoluiu destruiu desmatou muito lago virou frete reache o rede de esgoto evolução da raça humana destrói tudo por tão pouco é triste é só uma latinha que tá na beira do da água ali galerinho preservar a natureza colocar na sacola depois eu vou levar embora para me fechar aí o rapaz e tem cavalo aqui o rapaz de comer as latinhas a cerveja ainda se tiver cerveja toma ainda junto tirar outra que tá enroscar lá na verão e aí e aí o que você acertou eu acertei na mozão ainda perigoso galera salinha aqui ó quando o flamento da hora que o flamento da xícara vem com tudo e manda viradinho e e aí 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 eu vou pegar isso aí ta valendo só pra brincar menos oh os cavalinhos aí, ó, galera. Bicho bonito, hein? Ali, ó. Vamos ver aí, galera. Se minha irmã aí pegou alguma coisa, hein? Tá pescando ali. Tá com vergonha. É, mano. Muito peixe? Nossa, tanto. Tanto não tô conseguindo nem colocar aqui na copinha. Vamos ver aqui, galera. Isso não é um barizito. Ixi, tudo barrigudinho, galera. Peixinho aqui é miúdo, aqui. Aqui desse lado aqui tá meu pai aqui pescando, aqui, ó. Cadeirinho, assombrinho, de boa. Meu cunhado tá pescando mais pra lá. É isso aí, galera. Se vocês assistiram até agora, aí, galerinha, se inscreva no canal e deixa aquele like e não vai peidar na farofa, hein? E aí, galera.